Vou mostrar aqui pra vocês o que nós fizemos nessa sessão de hoje, toda essa lateral, tá vendo que tá brilhando e tal, foi feito tudo isso. Pegou o ombro. Muitos locais de trabalho já permitem pessoas com tatuagens visíveis ou pincings. Como a coisa vem se tornando cada vez mais comum, várias pessoas provavelmente já pensaram em se tatuar ou em um ponto ou outro, mas de diferentes tipos de pintura e profundidade. Por isso, hoje irei apresentar as tatuagens bizarras que irá confundir sua mente. Com tudo dito, por favor, sigam-me. Cubo Mágico Algumas tatuagens podem ser bobas e outras podem refletir a personalidade do dono. Pode não ser óbvio imediatamente para outra pessoa, mas a maioria das tatuagens mantém um significado específico por trás delas. É interessante olhar e isso me faz pensar qual seria o significado por trás disso. Buracos de bala Out. A primeira vista, isso definitivamente parece semi-realista, mas essas feridas de bala hardcore são apenas o trabalho de um ótimo tatuador. É espantoso como algumas tatuagens são bem realistas. Como este escorpião gigante na parte de trás deste cara. Os detalhes finos e a atenção ao sombreamento tornam este escorpião quase vivo. Eu acho que esta pessoa estava querendo algo punk, ou ter metal na perna. Independente do significado por trás disto, essa tatuagem realmente é legal e dá a ilusão de que você está olhando diretamente para o interior da perna do sujeito. Você sabia que tatuagens de língua existem? Hoje em dia muitas pessoas tem praticamente todo o corpo tatuado, incluindo globos oculares e peças privadas, vamos dizer, parte íntima da pessoa. As tatuagens de língua não podem ser muito detalhadas, porque não é a melhor superfície para a retenção da tinta e geralmente não duram muito tempo. Boca sangrenta Esta boca super realista costurada é bastante assustadora. Parece que esta menina tem um monstro crescendo no pescoço dela. Braço de tubarão Esta foi uma maneira super inteligente de deixar um ombro tatuado, ainda mais quando não tem eles. Eu me pergunto se esse cara perdeu o braço para o tubarão ou se ele foi apenas criativo. O olho humano é tão complicado de se fazer que o tatuador tem que ser mestre no que faz, porque trazê-los no papel é uma coisa. Mas quando são executados bem na pele, é ainda mais impressionante. Por algum motivo, as tatuagens que descrevem feridas falsas são uma tendência bastante popular. Com uma garganta bizarra e horrível deste cara, eu acho que ele tem os seus motivos, mas dependendo do seu trabalho, ele pode até usar o colarinho da sua camisa. Embora algumas pessoas estejam aterrorizadas com elas, existem outras que consideram animais adoráveis ou criaturas interessantes. O que você acha dessas duas tatuagens no tornozelo? Elas são delicadas e sutis e podem ser facilmente escondidas com meias, e assim por desejar. Esta estrela parece que literalmente foi marcada no seu braço. Isso requer alguma habilidade e bastante planejamento de sombreamento grave. Músculos. Não se preocupe, esta não é a foto real de uma operação, mas a cor profunda dos pinos vermelhos é realista e dá essa tatuagem um efeito sangrento bem realista também. Com certeza muitas pessoas não vão querer emprestar caneta pra ele, porque realmente parece que tem uma caneta em cima da sua orelha. Eu estou me perguntando agora, por que esse cara fez isso? Ele realmente é escritor? Esta não é uma fotografia em preto e branco de uma mulher. Esta é uma tatuagem de uma mulher negra em seu pescoço. Tatuagem deste cara faz parecer que ele tem três pregos saindo do seu ombro, embora as sombras pareçam não ser perfeitas. Golfinho. Esta é outra maneira inteligente de cobrir cicatrizes, ou por exemplo, a perda de um membro. É bom ver que, apesar da tragédia, muitas pessoas ainda são capazes de aceitá-la e até se divertir com isso. Costelas rasgadas. Esta tatuagem de pele rasgada é muito perfeita. É difícil dizer se este foi feito para cobrir uma cicatriz, ou se a coisa toda é realmente uma tatuagem. Terceiro olho. Normalmente o terceiro olho está localizado na testa, mas pra esse cara não, está no pescoço dele. Mesmo que ele não esteja olhando diretamente, ainda parece que alguém está nos observando. O que você acha desta aqui? Este cara resolveu fazer uma segunda boca na sua cabeça. Eu fico me perguntando, esta pessoa deveria estar muito louca quando foi fazer esta tatuagem. Mas e aí? Pra você, quais foram as tatuagens bizarras que confundiu sua mente? Por favor, dê sua opinião no campo dos comentários, que eu estarei lendo todas. E para mais como este, se inscreva no canal para ficar atualizado, pois tem vários vídeos por semana, certo? Eu sou Ericklis Leone e obrigado por assistir. Abraço e até a próxima.